Olá amigos do portal WSports, sem dúvida alguma merece parabéns, quem? O Moacir, lembra do Moacir? Moacir Júnior, ele treinou o comercial, gente nossa, casou aqui em Ribeirão Preto e estava sempre por aqui e de repente treinando aqui, treinando lá, agora ele apareceu no gibi como vice campeão disputando pelo Betim contra o Santa Cruz. Quer dizer, o Moacir Júnior hoje já é uma figura nacional, ontem ouviu seu nome relacionado como um dos técnicos que interessa ao Guarani. Ora, de repente ele pode pintar mesmo numa equipe e surpreender, aliás, volta e meia se falava no nome dele aqui em Ribeirão, mas ele resplandeceu, ele realmente amadureceu, hoje já é um técnico de respeito, treinou o Betim e por pouco, não desbanca 60 mil torcedores lá em Pernambuco, no Recife, quando o Santa Cruz acabou vencendo apertadamente por 2 a 1. Primeiro destaque. Segundo, já começou de fato o comercial a entrar, ingressar no Campeonato Paulista com algumas contratações. Uma cena não foi novidade para ninguém, ele já está praticamente namorando e ele precisa muito do comercial. Ele não fez uma caminhada muito boa depois que ele foi artilheiro aqui do comercial na outra série. Eu acho que realmente ele foi pouco feliz, né, por ocasião da sua passagem pelo Ceará, não foi bem no Guarani, aquela maravilha que se esperava e, consequentemente, ele vem para o comercial para abraçar o comercial, um precisando do outro. O comercial precisa dos seus gols e ele precisa do comercial para, de fato, brilhar no Campeonato Paulista. Aliás, ele e o Grafite, Grafite que é o outro jogador que foi apresentado, que veio do Cuiabá, que são dois baianos, né, os novos baianos aí no comercial, de fato, os dois pela primeira vez estarão disputando um Campeonato Paulista. Então, eu acho que, na realidade, uma boa. E, finalmente, a gente fica naquela expectativa. O que vai acontecer com o Romari? Agora ele pegou no pé também do Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, dizendo que o Del Nero está no futebol só para ganhar dinheiro e para ficar rico. Que língua que tem o Romari? Será que ele vai conseguir derrubar a cartolagem do futebol brasileiro? Bom, ele ocupa um cargo importantíssimo, né? Ele faz parte, ele é um deputado federal, tem direito a falar e desfalar. Só que não se sabe, até agora, se o que ele falou resolveu alguma coisa. É isso aí. Amanhã eu volto.